E aí meus jovens E aí como é que tá hein aqui é o senhor do canal CJ Porto Tec velho vídeo mais que improvisado vocês não tem eu não vou mostrar para vocês porque vocês não tem ideia da zona que tá aqui no meu quarto tá eu falo meu quarto barra estúdio barra cantinho barra local do pai Android Pet qualquer coisa que vocês quiserem aí é isso aí bom jovens hoje eu quero trazer para vocês um vídeo sobre os smartphones que foram batido martelo que estão cogitados para o Android 13 isso mesmo Android 13 jovens Android 13 é uma realidade tá o Android 13 é uma realidade ele que ele está entre nós a Google já tá lançando builds aí betas tal Pixel já tá rodando já tem umas meia dúzia de custo um por aí então Android 13 é realidade Ok jovens eu vou falar aqui achar me liberou tá uma lista eu vi no site do xiaomi my news a lista onde ela bateu martelo dos smartphones que vão estar liberando que vão estar recebendo o upgrade do Android 13 lembrando que lembrando que não é o Ciro que está falando a xiaomi uai pegou a lista da xiaomi e desembolou tá então tá aqui o título lista de atualizações do xiaomi Android 13 Quais dispositivos receberão o Android mais recente jovens a questão de receber o Android 13 não quer dizer que ele vai rodar melhor ou rodar pior isso vai depender de como sistema vai chegar tá eu particularmente tô achando que esse Android 13 tá chegando cedo demais mas a galera gosta assim né então aqui ó finalmente atualizamos a lista de atualizações do xiaomi Android 13 e você está animado para ver o que há de novo então vamos lá eu não vou ficar lendo a notícia eu vou deixar ela na descrição quem quiser pode ir lá ler eu vou ver os smartphones que são aparelhos para caralho é então eu já vou direto para os aparelhos aqui já vou fazer aqui porque eu tô em pé tá ouça gente vocês não tem ideia não então vamos lá dispositivos xiaomi que receberam Android 13 lembrando mais uma vez a linha me mudou de nome agora ela chama a linha xiaomi tá então fiquem atentos a isso aí então dispositivos xiaomi que receberam Android 13 me 10s 11 11 Pro 11 Ultra 11 11 e 11 x 11 x pro xiaomi 11 e hiper charge xiaomi 11t e o pro xiaomi 11 11 light 4g 5g l e light n e 5g eita porra xiaomi o xiaomi 12 e os xiaomi 12 e xiaomi 12 e xiaomi 12 Xiaomi 12 xiaomi 125 superior tá então beleza Beleza, agora os dispositivos Redmi, que receberão o Android 12, ok? Redmi 10, o 10 Prime, o 10 2022 e o Prime 2022. Redmi 10 5G e o Redmi 10 Prime Plus 5G. Redmi 10C e Redmi 10 India. Redmi Note 10, 10S, Pro Max e o Pro 5G. Redmi Note 10T e o Note 10 5G. Redmi Note 11, o 11 NFC, o 11S, o 11 Pro 4G, o 11 Pro 5G e o 11 Pro Plus 5G. Puta que pariu, que nome grande. Redmi Note 11 Pro, Pro Plus e o 11E Pro. Redmi Note 11T, 11 5G e o 11 4G. Redmi K40, K40 Pro, Pro Plus. K40 Gaming, K40, K40, K40S. Redmi K50, K50 Pro e o Gaming. Eu fiz um quaquá aqui, eu fiquei igualzinho um pato. Vamos para a próxima, agora aos poucos, tá? Poucos que receberão o Android 13. Preparados aí? Pouco F3 e o F3 GT, Pouco X3 GT e o X3 Pro, Pouco F4 Pro e o GT, Pouco M3 Pro 5G, Pouco M4 Pro 4G, Pouco M4 5G e o Pouco C4. Eu não vi aqui o Pouco X3, nem o X3 NFC, só o X3 Pro. Depois a gente vai falar sobre isso aí, tá? Dispositivos Xiaomi que podem, podem obter o Android 13. Isso aqui, cara, é aquela situação. Vai que... Tá? Redmi K30 Pro e edição Zoom, Redmi K30S Ultra, Pouco F2 Pro, Mi 10, o Pro e o Ultra, Mi 10T e o Pro e o Redmi Note 8 2021. Esses aqui podem, tá? Dispositivos que não receberão o Android 13. Agora é a hora. Gente, ó, não sou eu, xingue quem vocês quiserem, tá? O link da matéria tá na descrição, vão lá e sejam felizes ou tristes, não sei, depende. Redmi 9, 9 Prime, 9T e 9 Power, Redmi Note 9, 9S, o Pro e o Pro Max, Redmi Note 9 Pro 5G, que é o mesmo Mi 10T Lite, Redmi 8, Redmi K30 5G, o K30 4G, o Ultra, o K30 i5G e o K30 Runner, Corrida, tá escrito aqui. Poco X3 e o X3 NFC, Poco X2, M2, M2 Pro, Mi 10 Lite, edição juvenil, que tá escrito aqui, porque tá traduzido. Mi 10i e o Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite. Eu vou estar deixando aí a imagem da lista atualizada. Tá aí, jovens, é isso, tá? Até então, esses são os smartphones que receberão ou não o Android 13, tá? Eu não vejo isso como um demérito, mas também não vejo como um mérito, porque, se querendo ou não, a vida útil do smartphone, em termos de global, reduz um pouco, tá? Reduz um pouco. Eu já falei aqui a respeito das PET segurança, como é que funcionam, tá? E detalhe, pra galera que tem o Poco X3 e o X3 NFC, eu não recomendo desesperar antes da hora, tá? Porque aconteceu a mesma história lá com o Note 8, certo? Com o Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi 9S, que não ia receber o Android 12 e agora já vai receber. Então, espera, as listas são preliminares, tá? As listas são preliminares. Elas podem ter mudanças. E essas mudanças aí variam de como o público vai reagir ou como os desenvolvedores vão desembolar aí as novas rumos. Fechou? Bom, galera, essa foi a informação de hoje. Quem gostou, dá o like, inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau. E dá o like aí, porque tá improvisado aqui, barato aqui, tá louco. Tchau, gente.